Eu vou instalar a brigar, falar o que quiser Eu vou instalar a sabão, eu vou instalar a mulher Eu vou mostrar pra ela como é que se faz Eu vou instalar a brigar, eu vou instalar o que quiser Eu vou instalar a brigar, falar o que quiser Eu vou instalar a sabão, eu vou instalar a sabão Eu vou mostrar pra ela como é que se faz Depois de dizer assim, eu vou instalar, eu vou instalar Eu vou instalar a burguesa, eu vou instalar Eu vou instalar a mesma coisa Eu vou instalar a suas casas, eu vou instalar E por essa lana brigar, falar o que quiser E por essa lanaça, mano, e por essa lanaça, mulher E como sabe ela, como é que se faz O cara fixo é tal que não faz E por essa lana brigar, falar o que quiser E por essa lanaça, mano, e por essa lanaça, mulher E como sabe ela, como é que se faz O cara fixo é tal que não faz E por essa lana brigar, falar o que quiser E por essa lanaça, mano, e por essa lanaça, mulher E como sabe ela, como é que se faz O cara fixo é tal que não faz E ela faz o dia inteiro, gritando, mais só Não atenta, tico, 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 meu celular Guarda o mais do curso, tem linda, linda, mora Vai ser lá e se tiver gasto, minha casa, pistola E por essa lana brigar, falar o que quiser E por essa lanaça, mano, e por essa lanaça, mulher E como sabe ela, como é que se faz O cara fixo é tal que não faz E por essa lanaça, mulher E por essa lanaça, mulher Amém.